Ao menos cinco estados norte-americanos foram atingidos por tornados na noite desta sexta-feira. Segundo o governador do Kentucky, Andy Beshear, ao menos 50 pessoas morreram apenas no seu estado, mas ele acredita que o número de vidas perdidas pode chegar até a 100. Segundo o Centro de Previsão de Tempestades do país, foram relatados 24 tornados no Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri e Tennessee. As imagens do rastro de destruição deixado pelo tornado se espalharam na internet nos principais canais de televisão dos Estados Unidos neste sábado. Carros ficaram amassados após serem arrastados pelas ruas e focos de incêndio foram registrados, principalmente na cidade de Mayfield, em Kentucky, uma das mais afetadas. Mortes também foram registradas em outros estados. Até o momento, pelo menos uma pessoa teve sua morte confirmada no Arkansas e outras duas no Tennessee. Além do tornado e das chuvas, a imprensa local relata que ao menos 300 mil pessoas amanheceram sem energia elétrica neste sábado. Obrigado.